Feitosa Estúdio Gravando Tudo Essa é a pegada mais gostosa do interior Esse é o teu momento mulher, joga a bundinha A tropa tá te esperando, já começou a festinha Feitosa, é disso que ela gosta Meu parceiro Milton Alves, tamo junto Poderoso, divulgações, galeguinho do forró Meu parceiro Ramon Ronda, Guerreira Music É, Baixada e Alagoa Meu parceiro Biel Gouveia, tamo junto Estourou Esse é o seu momento mulher, joga a bundinha A tropa tá te esperando, já começou a festinha Feitosa Estúdio É disso que ela gosta Cabeça Divulgações, Zói Divulgações, Marciel Divulgações, Potência da Mídia, Rafael da Mídia, Clécio Lacoste Divulgações, Danilo Biel. O boizinho da hora, estourou papai